Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 31 de março de 2021. E vamos ao destaque do dia, divulgado o calendário de pagamentos da nova fase do auxílio emergencial. Mais de 45 milhões de brasileiros começam a receber parcelas na semana que vem. Para o presidente Jair Bolsonaro, pagamentos são uma ajuda para trabalhadores informais. Muita gente na informalidade foi reduzido a zero o seu recurso. A fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas. O auxílio emergencial é um alento. E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil. Anvisa aprova o uso emergencial de mais uma vacina contra a Covid-19. A do laboratório Janssen. Ana Gabriela Salles. O Brasil já contratou 38 milhões de doses da Janssen. E com a aprovação de hoje, já poderão ser aplicadas de forma emergencial tão logo cheguem ao país. Melhorar a qualidade da educação básica do país. O objetivo do novo Fundeb. Vamos falar sobre as novidades do fundo em uma entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Mais recursos para melhorar a qualidade da educação brasileira. É o que prevê o novo Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A partir deste ano, aumenta o repasse de verbas federais para as escolas públicas do país, subindo gradativamente até 2026. E para falar sobre o novo Fundeb e outras ações, a gente conversa ao vivo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Boa noite, ministro. Boa noite. Sempre prazer estar aqui a convite de vocês. Ministro, explica para quem está nos ouvindo o que muda com o novo Fundeb. O que mudou essencialmente no Fundeb foi a questão de o Fundeb deixar de ser apenas uma lei para ser incorporado na Constituição do Brasil. Então, foi através de uma PEC que isso foi somado. Então, ele muda de categoria sem a lei que regulamenta o Fundeb. Além disso, tem as questões de aumento da contrapartida da União. Agora, ministro, com esse novo Fundeb, como é que vai ser a distribuição dos recursos para os estados e municípios e que mais precisam do apoio do governo? O Fundeb, para que a gente possa entender, ele é uma cesta de impostos que os estados e municípios obrigatoriamente têm que recolher. A cada imposto é uma parte, 20%, 25%, é colocado numa cesta e cada um deles é acrescido de uma porcentagem que é chamada de contrapartida da União. E forma um bolo, uma cesta e isso, então, é dividido em cada estado e cada município. Ministro, quanto vai ser distribuído aos estados e municípios só este ano com o novo Fundeb e quando as verbas vão ser enviadas com os novos critérios? Os valores exatos nós não temos, porque depende, como disse, de uma porcentagem dos impostos dos estados, ICMS, IPVA e outros tipos de impostos. Quer dizer, ele é variável, mas há um cálculo aí por baixo de um valor aproximado de R$ 18 bilhões. Ministro, então, esses recursos vão se transformar de que forma e efetivamente em melhoria da qualidade da educação brasileira? Na verdade, esse recurso vai chegar lá na ponta, ele vai ser muito fiscalizado, porque uma das grandes novidades esse ano do novo Fundeb é exatamente o monitoramento que nós vamos fazer. E ele chega na ponta e, então, pagamento não apenas de professores, mas também de todos os auxiliares da educação. Ministro, como é que vai ser feito esse controle para que o dinheiro chegue e seja realmente usado na área de educação? Esse é um assunto muito delicado e, como disse da última vez que estive aqui, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é o responsável, sempre que envolve verbas federais, ele tem essa missão de fazer o controle e aplicação. Esse ano, nesses últimos oito meses, eu falo da minha gestão, nós, infelizmente, tivemos que mandar para o Tribunal de Contas 329 prefeituras que tomaram dinheiro ou do Fundeb ou da própria MEC para aplicação em alguma área da educação e não prestaram a conta devida. Então, eles são encaminhados, após análise do CGU, são encaminhados para o Tribunal de Contas da União, que vai pedir conta do gestor lá na ponta, na hora e prazo determinado. Ministro, o novo Fundeb foi votado e aprovado no Congresso, mas teve a participação do governo desde o início da tramitação. Quais foram as mudanças propostas pelo Ministério, que agora fazem parte do fundo? A questão mais relevante, que eu creio, que foi uma atenção toda especial de parte do Fundeb, a educação infantil, como creches e pré-escola, que antigamente nós não tínhamos de uma maneira tão determinada. O outro assunto foi a questão do ensino profissionalizante para o ensino médio, que esse ano é uma novidade. E, por fim, o terceiro ponto, repito, é o monitoramento. Isso nós levamos muito a sério para que o dinheiro do contribuinte, você que nos ouve, que nos vê e que paga os seus impostos, saiba que nós estamos tentando minimizar a questão de desvio de recursos públicos. Ministro, então, quais vão ser os avanços nas áreas que o senhor citou? Educação infantil, ensino técnico profissionalizante, ensino médio? Na verdade, o que acontece é o seguinte, que nós descobrimos, de uma análise até rápida na sociedade brasileira, que nós tínhamos muitos bachareis com os diplomas pendurados nas paredes e poucos técnicos de nível médio atuando. O Brasil precisa de técnicos de nível médio. Então, nós vamos incentivar as escolas com parcerias, com institutos federais e tal, para que elas desenvolvam, talvez, no contraturno das escolas, uma habilidade profissional para os alunos, para que eles aproveitem a proximidade dos institutos. Esse é um grande avanço que nós temos nesse novo FUNDEP. Ministro, hoje teve uma novidade no Ministério da Educação, que foi o lançamento do programa Brasil na Escola. Qual é o objetivo dessa iniciativa? Nós descobrimos também, os nossos técnicos, que havia uma evasão escolar nos anos finais muito grande. Por problemas de trabalho, infelizmente, até por estatísticas, nós temos dificuldade, como gravidez precoce, envolvimento com drogas e tal. E é um trabalho mais amplo que o MEC está procurando desenvolver para estender a mão à sociedade e procurar, com parceria com outros ministérios, minimizar também esses efeitos danosos, que tira o adolescente e o jovem da sua formação. E quais são as ações previstas no programa, ministro? Exatamente. É um acompanhamento. Esse acompanhamento será quase que personalizado, por assim dizer. E isso vai demandar, naturalmente, um primeiro momento de ações como piloto, mas o que nós vamos procurar é saber a vida de cada um e ter um, como se dizer, buscar novamente a pessoa que deixa de frequentar a escola, o jovem, o adolescente, para ter um retorno de um encontro para ver o que está acontecendo com cada jovem. Ministro, o MEC administra 50 hospitais universitários. Como é que está sendo a atuação do Ministério, principalmente agora, durante a pandemia? Pois é. Isso é uma das grandes novidades que eu recebi quando cheguei no MEC. Eu não podia imaginar que nós tínhamos que administrar 67 mil funcionários de hospitais universitários. Desses, 40 deles são exclusivamente voltados ao atendimento SUS. E aí nós tivemos a questão de ter uma atuação muito grande. Agora, durante a COVID, mais de 2 mil leitos foram disponibilizados nos nossos hospitais, ajudando o esforço COVID. E quando nós ouvimos, há pouco tempo atrás, a crise lá em Manaus, quando, eventualmente, pessoas tiveram que sair às pressas de Manaus, eles foram transferidos para os hospitais universitários do MEC. Ministro, ainda falando da pandemia, por conta da COVID-19, que tem resultado no fechamento de escolas, realização de aulas online, o que o Ministério tem feito para essa forma de ensino online e para apoiar o processo do retorno das aulas presenciais? Tem cursos, aplicativos que auxiliam alunos, professores? Exatamente. Nós tivemos a novidade, cursos de capacitação de professores de alfabetização e também distribuímos chips aos alunos que são de uma situação econômica mais vulnerável. Eles receberam chips do MEC, pagos pelo MEC e distribuídos aos institutos e também a algumas universitárias. Ministro, hoje o senhor esteve aí na Comissão de Educação da Câmara e participou de uma longa reunião aí, de sete horas. O que foi discutido lá e como é que o senhor viu esse convite? Na verdade, esse convite foi formulado pela senhora presidente, deputada Dorinha, e eu imediatamente aceitei, porque eu creio que uma das atribuições inerentes do exercício do parlamento é fiscalizar o executivo. Consta lá como uma das grandes metas do executivo. Estive lá, sim, prestando contas a esse grupo de pessoas que representam e têm legitimidade para isso e representam a população brasileira. Foi um encontro muito saudável, muito bom e também eu pude ouvir alguns conselhos, algumas sugestões. Tudo isso será verificado no tempo e ocasião oportuno. Ministro, para a gente finalizar, nessa semana saíram os resultados da última edição do Enem, que teve uma novidade, que foi o Enem Digital. Como é que está o planejamento para os próximos anos, para essa nova forma de fazer o exame? O Enem Digital realmente foi uma novidade e nós estamos pensando, claro, em distribuir mais esse Enem, que ele foi feito de maneira digital, que evita a impressão, evita a logística de levar as provas até os lugares, mas isso está ainda sob análise dos técnicos do Inep. Bom, nós conversamos com Milton Ribeiro, ministro da Educação. Ministro, muito obrigado pela entrevista que é a Voz do Brasil. E para saber mais sobre o programa Brasil na Escola, que nós falamos agora há pouco, nós preparamos uma reportagem. Vamos ouvir os detalhes com Luana Karen. O Ministério da Educação vai investir 200 milhões de reais a cada dois anos para beneficiar um milhão de estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental, com o apoio técnico a mais de 5 mil escolas. Outros 50 milhões de reais, também a cada dois anos, para valorizar as boas práticas, além do apoio à inovação, com previsão de seleção de 54 escolas por meio de edital para o desenvolvimento de projetos inovadores. Cada uma das unidades deve receber até 100 mil reais por ano durante cinco anos. O secretário-executivo adjunto do Ministério da Educação, José Barreto Júnior, ressalta que o objetivo é evitar que esses estudantes desistam da escola. O programa tem a função de planejar e desenvolver ações estratégicas para evitar o abandono, a evasão escolar e a repetência dos estudantes entre o sexto e o nono ano do ensino fundamental. Em recente estudo publicado pelo INEP, a gente verificou a grande evasão escolar principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Para ser implementado, o Brasil na Escola vai contar com a colaboração dos estados, municípios e do Distrito Federal. Marcelo Ferreira, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, destaca que o monitoramento da execução do programa é fundamental para o sucesso da iniciativa. Sonho com escolas muito melhores, com educação muito melhor, e isso só vai acontecer com políticas públicas nacionais, bem articuladas, lideradas pelo MEC, bem acompanhadas e monitoradas. Cada eixo do programa Brasil na Escola vai atender a um tipo de unidade de ensino. No apoio financeiro, por exemplo, vão ter prioridade instituições com baixa pontuação no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e que tenham pelo menos 70% dos alunos beneficiários do Bolsa Família. Reportagem Luana Karen. Começa na próxima terça-feira, dia 6 de abril, o pagamento da nova fase do auxílio emergencial. As parcelas vão ser pagas de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Já para quem recebe o Bolsa Família, os pagamentos começam no dia 16 de abril. O pagamento da primeira parcela começa no dia 6 de abril, para os nascidos em janeiro, e segue de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, até chegar nos nascidos no mês de dezembro. Quem nasceu em fevereiro, por exemplo, recebe dia 9, e quem nasceu em março, dia 11 de abril. Para os beneficiários que estão no programa Bolsa Família, o primeiro pagamento será no dia 16 de abril, e vai seguir o calendário já estabelecido para o benefício. Dessa vez, serão pagas quatro parcelas do auxílio, como diz o ministro da Cidadania, João Roma. Um valor de R$ 44 bilhões se virá para quatro parcelas no ano de 2021, que será direcionada exatamente para esse brasileiro vulnerável, para as pessoas que estão passando muita dificuldade. Tem direito ao benefício famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, ou seja, R$ 3.300, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. O valor do auxílio a ser pago depende do perfil do beneficiário e da família. De forma geral, as famílias devem receber quatro parcelas de R$ 250. As famílias em que as mulheres cuidam de seus filhos sozinhas recebem um pouco mais, R$ 375, já quem mora sozinho recebe R$ 150. Para quem recebe o Bolsa Família, será pago o benefício com maior valor, seja a Bolsa ou o auxílio emergencial. É necessário ter sido aprovado para receber o benefício em 2020, pois não haverá nova fase de inscrições. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do auxílio. Muita gente na informalidade foi reduzido a zero o seu recurso. A fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas, que lacrimejam seus olhos quando vêem que não têm o mínimo para dar para os seus filhos. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço. Mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Neste primeiro momento, o pagamento do auxílio vai ser feito nas contas digitais da Caixa. Quem já tem a conta não precisa abrir uma nova. Para o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a maioria das transações devem ser digitais. Qual é a nossa expectativa? Que mais da metade das pessoas já realize o gasto, pagamento de contas digitalmente. A partir do dia 2 de abril, será possível saber se a pessoa tem direito ao benefício pelos canais da Caixa Econômica Federal, no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. A nova rodada do auxílio deve beneficiar mais de 45 milhões e 600 mil pessoas. Reportagem, Márcia Fernandes. Mais uma vacina aprovada pela Anvisa. Hoje, a agência concedeu uso emergencial para a vacina da Janssen, desenvolvida nos Estados Unidos. Esse uso será temporário e apenas para públicos específicos. O Brasil já garantiu 38 milhões de doses do imunizante para este ano. E a Anvisa negou o pedido de importação da vacina Indiana Covaxin por falta de dados e documentos sobre qualidade e segurança. A aprovação do uso emergencial da vacina da Janssen, farmacêutica da norte-americana Johnson & Johnson, foi unânime entre os cinco diretores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina é aplicada em dose única e indicada para maiores de 18 anos. A área técnica da agência exibiu os resultados da análise feita nas oito fábricas responsáveis pela produção do imunizante. Todas elas receberam a certificação de boas práticas da Anvisa. Além disso, a vacina demonstrou eficácia global de 66%. Fatores importantes para a aprovação, de acordo com o gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes. Por meio da análise do benefício-risco, a eficácia da dose única foi demonstrada em pacientes adultos e demonstra que também protege contra casos graves. A aprovação emergencial de vacinas é temporária e permite a vacinação apenas de grupos específicos, enquanto o laboratório não possui o registro definitivo. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já contratou 38 milhões de doses da Janssen até o fim do ano. E com a aprovação de hoje, já poderão ser aplicadas de forma emergencial tão logo cheguem ao país. A diretora relatora da Anvisa, Meiruzi Freitas, lembrou que o imunizante também foi aprovado pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá e recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Meiruzi destacou que o monitoramento da vacina será contínuo. Como já realizado para todas as vacinas, a Anvisa continuará monitorando de perto a segurança da vacina Janssen COVID-19, junto ao Plano Nacional de Imunização e trabalhando em estreita colaboração com outras autoridades. Com a aprovação da Janssen, o Brasil se destaca em segunda posição mundial com cinco vacinas aprovadas, como destacou o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Já se soma mais uma vacina à disponibilidade brasileira, o que coloca o país numa posição de destaque no mundo entre aqueles que mais vacinas têm aprovadas no seu território. Na mesma reunião de diretoria, a Anvisa negou o pedido de importação de doses da vacina indiana Covaxin. Para o diretor-relator Alex Campos, faltam dados e documentos que comprovem a eficácia e segurança da vacina. Reportagem Ana Gabriela Salles. E foi realizada hoje a primeira reunião do Comitê de Combate à Pandemia da COVID-19, criada pelo presidente Jair Bolsonaro para definir ações contra a doença. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o que o governo vem fazendo para ampliar a vacinação e adquirir insumos para o Brasil. Já foram distribuídos a estados e municípios 34 milhões de doses, de um total de 560 milhões contratadas. Participaram da primeira reunião do Comitê de Coordenação para o Enfrentamento da Pandemia o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, ministros de Estado e representantes do Ministério Público. O encontro deve se repetir semanalmente, como foi acordado semana passada na criação do grupo. Os presidentes do Senado e da Câmara apresentaram projetos que estão em discussão no Congresso para auxiliar no combate à pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reiterou o compromisso do governo federal em acelerar a vacinação. Queiroga também informou ao Comitê de Iniciativas do Governo para a aquisição de imunizantes, insumos e equipamentos junto a outros países, inclusive itens que compõem o kit de intubação. A nossa indústria farmacêutica, ela não tem toda a capacidade para suprir o mercado. Estamos em tratativas com a OPAS e com o próprio governo americano para buscar esses produtos e rapidamente restabelecer estoques reguladores. O mesmo ocorre em relação ao oxigênio. O Brasil, ele tem uma boa capacidade de produzir oxigênio, ele produz oxigênio medicinal, mas existem dificuldades no nosso parque industrial de oferecer a oferta de cilindros que nós precisamos. Estamos trabalhando junto com a iniciativa privada. Nós importamos 13 caminhões-tanques do Canadá que vão fortalecer a distribuição. O comitê também apontou que estados e municípios devem apresentar com mais clareza e agilidade os dados sobre o andamento da vacinação contra a Covid-19. O ministro da Saúde ainda alertou a população para que evite aglomerações no feriado da Semana Xanta. Reportagem Glauco de Queiroz. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 321.515 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 11.169.937 pessoas se recuperaram da infecção. Número total de casos confirmados é de 12.748.747. O novo ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, anunciou hoje os novos comandantes das Forças Armadas. No Exército, entra o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, no lugar de Edson Pujol. Na Marinha, entra o almirante de esquadra, Almir Garnier Santos, no lugar de Ilques Barbosa. E na aeronáutica, Antônio Carlos Bermúdez dá lugar ao tenente brigadeiro do ar, Carlos Batista Júnior. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.